Olá turma, canal Drone Portuguanária pessoal. E hoje chegamos aqui ao município de Lagoa Salgada. De cara a gente já viu uma lagoa aí que realmente bate com o nome aqui do município. A gente vai falar um pouco da história aqui desse lugar e vamos tentar mostrar tudo isso para vocês hoje aqui no canal. Então aqui eu meu amigo senador, a gente foi até lá para poder fazer esse vídeo para vocês. E trazer toda a beleza da região, que é uma região bem interessante aqui no nosso estado. É considerado como a porta da entrada da região Agreste. Está aqui na mesma região Agreste-Poxiguar. É o início dessa região. Pessoal, olha que lagoa bonita. Essa lagoa que a gente está vendo aqui. A lagoa que deu origem ao nome da cidade, que antigamente tinha como chamada Lagoa da Porta. Ou ainda tem esse nome. Alguns ainda chamam como Lagoa da Porta. E aqui se deu o início da cidade, que dizem que o nome dela foi devido a um evento do século XIX. Onde o freio Herculano passou por aqui. E havia uma casa aqui de frente para a lagoa. E lá tinha um tanque e a água era saloba, era salgada. E aí ele deu a dica, né? Ele aconselhou a mudança do nome, que na época era Lagoa da Porta para a Lagoa Salgada. Isso tudo teve uma história bem curiosa, bem antes. Porque teve outros nomes da cidade, né? Teve com Lagoa Limpa, né? Que foi o nome da Sesmaria aqui da região. A gente vai voando com o drone aqui. E a gente vai causando a história um pouco da cidade para vocês terem uma noção. E depois passou para o nome Boca da Picada. Então, fui alterando os nomes. Como todas as cidades aqui do Brasil, elas tiveram vários nomes diferentes ao longo do tempo. Vocês podem ver aqui uma igreja muito bonita. Vamos passar aqui por cima dela. E aí então chegou... Esse é o nome de Lagoa da Porta, né? Então aí em vista do Frei Damião, virou Lagoa Salgada. É porque essa água salobra que tem aqui em muitos lugares, né? Os postos artesianos tem esse tipo de água. Devido aos minerais que tem na terra, né? Uns minerais com muita intensidade. E a água que está no subsolo é salobra. É salgada, né? Pessoal, dá para ver que é uma cidade extensa aqui. Não é uma cidade tão pequena. É uma cidade que tem aí aproximadamente 8.348 habitantes. Segundo o último censo. E a maior parte da população está na área urbana, né? 66%. 34% da área rural. O município tem aqui 79,5 quilômetros quadrados. E está de Natal a 60 quilômetros. O clima da região é o clima semiárido. E a maior parte aqui da bacia hidrográfica se localiza na bacia hidrográfica do Trairi. Onde tem três rios intermitentes aí. Aqui na região. Interessante aqui de Lagoa Salgada, pessoal, que tem várias lagoas aqui no município em si. A primeira delas seria a Lagoa da Porta. Depois, Lagoa do Catolé. A Lagoa de São Mateus. Que eu acredito que é aquela lagoa que está lá na frente. Eu estava pesquisando aqui, dando uma olhada no Google Maps. Mas não vi informações de uma segunda lagoa que a gente vai ver lá. Que eu acho que é São Mateus. Quem for da cidade. E o nome não foi esse. Me corrija, porque eu nem sei de tudo. Eu faço uma pesquisa ampla. Mas muitas coisas a gente não sabe, né? As anuâncias. A gente não tem todas as informações. Ok, turma. No nome das lagoas da região. Como eu estava dizendo. Lagoa da Porta. Lagoa do Catolé. Lagoa de São Mateus. Que eu acho que é que está lá. E a Lagoa Capim Grosso. A Lagoa da Caissara e a Lagoa da Tabatinga. Ou seja, muitas lagoas aqui no município de Lagoa Salgada. E agora a gente já vai chegando. Vamos passar aqui por seu alião cemitério aqui da cidade. E vamos chegar na outra extremidade. Do lado oeste. Vamos dizer assim. Aqui de Lagoa Salgada. Eu acredito que essa aí seja a Lagoa de São Mateus. Mas peço já perdão. Esse caso não seja. Porque não tive informações. Como eu disse anteriormente. A Lagoa é muito bonita. Aqui da região. A emancipação desse município foi em 1962. Realmente já faz bastante tempo. Pertescia aqui antes a São José de Mipibu. Então virou de distrito a município. É importante isso. Porque passa a receber o fundo de participação dos municípios. Uma verba muito importante do governo federal. Enfim. Dá volume de receita. E faz com que o município possa crescer mais. A região possa se desenvolver. Pessoal. Olha como é bonito. Essa região toda. Uma cidade com bastante árvores. Dentro do seu processo de crescimento. E aqui a gente acelerou um pouquinho o drone. Tentou fazer um voo um pouquinho mais emocionante. No modo de esporte. Voando aqui a 100 km por hora. Tentamos fazer uma passagem aqui mais rasante. Donde a gente estava. Estava com o meu amigo senador aí. Eu falei. Senador. Sente a velocidade do drone. Do JFPV. E é incrível. Estamos fazendo essa passagem. Ao redor da lagoa. E a gente. Está tentando mostrar toda a beleza natural. Que tem aqui. Dessa região. A região de lagoa salgada. A porta de entrada aqui da região agreste. Falando aqui um pouco da região turma. O algodão. Foi uma das principais fontes. De economia. Aqui na década de 80. A castanha de caju também. O tijolo branco. E hoje em dia. A mandioca. É o principal produto. Aqui da região. Tem em média. Uma produção de 45 mil toneladas. Por ano. Da mandioca. O qual fazem a goma. Tem uma indústria local aqui. Fazendo esse trabalho. É bem interessante. E na história aqui de lagoa salgada. Também teve uma fábrica de botas. Na época da segunda guerra mundial. Também uma história bem curiosa. E uma peregrinação que acontece. De religiosos. Os adeptos do Padre Cícero. Até Juazeiro do Norte. Enfim. São muitas histórias. Poderia passar aqui bastante tempo. Falando sobre. As curiosidades de lagoa salgada. Mas espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixo vocês aqui. Com esse belo arrasante. Aqui no final. Compartilhe esse vídeo. Manda para o seu amigo. E até o nosso próximo vídeo. Se Deus quiser pessoal. Um beijo no coração. Fique com Deus. E até lá. Tchau, tchau.